Eu já vim direto gravar uns vídeos, eu não parei para ficar com os meus filhos, mas daqui a pouco eu termino e vou ficar com eles. Tomar um banho e descansar, disse Ju, e depois apareceu ela na cama brincando com seus pets. Eita que os leãozinhos brabos, deixa a Alice, eita Alice, os dois leão, disse ela ao amigo. Diz também que já está trocando o nome dos dois cachorrinhos e que a Petica é a mais braba impossível dos dois. É isso, se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative também o sininho para não perder nada por aqui. E deixe também o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.